Oi, sou o Júlio César do canal Tudo Sobre Gestão de Frota. E nesse vídeo eu vou te falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens da autoinstalação de um rastreador veicular. Bom, normalmente quando você contrata um sistema de rastreador veicular, a maioria das empresas fazem e são responsáveis pela instalação do rastreador. Até aí, tudo muito bonitinho, você contrata um sistema de rastreamento, a empresa diz pra você na hora da venda, olha, a instalação eu me viro, vou te entregar a solução pronta, ok. Só que na prática, você que já teve um sistema de rastreador vai entender o que eu tô falando. Se você nunca teve, então você já vai ficar sabendo o que vai acontecer na prática, tá? Então assim, você comprou, fez o contrato lá do sistema de rastreamento. Quando você quiser fazer a instalação do rastreador, quando essa empresa te disponibilizar a instalação, você vai ter que se adequar ao horário do técnico que vai na sua empresa. Às vezes, nem isso é possível. Muitas vezes a empresa vai te dar uma relação de oficinas próximo da sua região, e você vai ter que levar o carro lá, chegar lá, você não vai chegar e ser atendido, você vai ficar lá esperando a sua vez, ou esperar terminar uma outra instalação, pra você colocar o seu carro lá na oficina e fazer a instalação do seu rastreador. Então, aí a gente já começa a ver que não é tão bom assim, a empresa que vende o sistema de rastreador veicular ser responsável pela instalação. Além disso, nós temos outros problemas que a gente já viu aqui em clientes que vêm de outras empresas. Então, você liga pra empresa e fala assim, Olha, eu quero trocar o meu veículo, manda um técnico aqui, pra eu trocar, tirar desse veículo e colocar em outro, o equipamento de rastreador. Tudo bem, aí você marca lá duas horas da tarde, 14 horas, o técnico chega às 14 horas, o seu carro ficou parado, essas duas horas sem produzir, e você fica esperando aquele técnico. Por que isso acontece? Porque normalmente, esses técnicos que se dizem ser da empresa X, eles são todos terceirizados, ele não tem praticamente responsabilidade nenhuma, não é cobrado pela eficiência, pela pontualidade, etc. E nós temos um outro problema ainda, que é a questão do custo. É claro que você pagando pra empresa que você contratou o sistema de rastreamento, ela vai ter que descontar o imposto e repassar isso pro técnico. E vai chegar a um valor menor na mão do técnico. O que nós resolvemos fazer aqui na conta de rastreamento? A gente foi contra o normal do mercado. Então, como o nosso equipamento não tem a finalidade de segurança, não tem problema a própria empresa, o dono do veículo, ficar sabendo onde foi instalado. Porque o nosso foco aqui é gestão, é logística, é redução de custo. Então, o que a gente faz? A gente disponibiliza o equipamento numa caixinha, um kit já, com chicote de ligação, manual de instalação. Esse equipamento já vai configurado, eu mando pra sua empresa. E você instala quando você puder, e quando você quiser. Com o técnico da sua confiança, ou você leva numa autoelétrica, ou numa casa de acessório de som veicular. O equipamento de rastreador, ele é muito mais simples de se instalar do que uma câmera de ré, do que um som, um DVD, do que qualquer outro sensor de estacionamento. Então, o equipamento de rastreador são três fios, quando tem um bloqueio, são quatro fios que são ligados dentro do veículo. Então, ele é muito simples, demora de 30 a 40 minutos no máximo, uma instalação. Qualquer um que tiver noção de autoelétrica e lê ali o manual, ele vai instalar. Qual a vantagem disso? Primeiro que você vai acertar direto com o técnico, vai pagar muito menos. Segundo que, a hora que você quiser trocar esse equipamento de veículo, você chama o técnico, porque você é o contratante. Ele vai ter a preocupação de chegar no horário. Então, porque senão você não vai chamar mais ele. Então, a relação muda. E aí, você pode trocar o veículo, não precisa ligar para o 0800 da Contele, agendar o horário do técnico, e você ficar se enquadrando a agenda da empresa. Não, você vai fazer o seu horário com o seu técnico e mudar de veículo o que você quiser e não vai pagar nada para a Contele. Então, a gente pensou dessa forma, a gente tem tido muito sucesso com isso. Se você já teve um rastreador veicular e já passou pelo cenário anterior, você vai entender que é muito melhor a forma que a gente está fazendo. Então, gente, auto-instalação, sem complicação, e muito simples e muito rápido, ok? Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, que tenha sido esclarecedor para você, e até a próxima, obrigado! Ah, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, ok? Um abraço!